Olá galera bonita, olha nós aqui de novo, eu sou o Edson do canal Viagem Comigo e mais uma vez aqui com vocês, eu quero convidar vocês, já estou no meio do trânsito né, mas eu quero convidar vocês para a gente ir ali, dar uma voltinha ali na terceira ponte, eu estou aqui agora na reta da penha, já estou na reta da penha né, e quero convidar você hoje para ir com a gente ali na terceira ponte, ver como é que estão as obras ali né, se já terminaram, se já não terminaram ainda, como é que está, como é que não está, então eu convido você para a gente ali nessa aventura tá bom, vamos lá então. Pois é pessoal, já estou aqui na reta da penha, está um dia bonito, um dia claro, e eu hoje vou convidar vocês para a gente ir ali, para ver como é que está essa obra ali né, na terceira ponte, mas antes pessoal, da gente prosseguir aí com nossos vídeos, eu quero mandar um abraço aqui para a galera que deixou aí seu comentário no vídeo anterior que nós fizemos, se você não viu ainda o vídeo anterior, dá uma olhadinha aí nos cards aí, dá uma olhadinha aí, eu vou deixar aí para vocês aí tá, o vídeo anterior a gente gravou lá na obra do contorno do mestre Álvaro, tá bom, vou deixar para vocês aí, e eu quero mandar um abraço especial aí para o nosso amigo Fábio Leão, Fábio Leão é lá de Porto Alegre, Fábio Leão se você está assistindo nosso vídeo aí, meu irmão um abraço para você tá bom, nosso amigo também Divino Batista da Serra, meu amigo Divino Batista, um abraço para você meu amigão, também o Stork, Stork 2009 né, é lá de Jardim Limoeiro, eu não sei se você faz parte da família Stork aí, muito conhecida na Serra, mas um abraço meu amigo para você, tá bom, se você estiver vendo esse vídeo aí, deixa um ok aí, tá bom, o Geraldo Guido, um abraço para você Geraldo, o pessoal do canal CNN, canal Shop Mix, um abraço para essa galera aí, e se você quiser que a gente mande um abraço para você também no próximo vídeo, é só você deixar um comentáriozinho aí, tá bom, da região que você nos assiste, se é aqui no Brasil, se é no estado do Espírito Santo, se é fora do Brasil, deixa um olá aí para a gente aí, para a gente conhecer você, tá bom, e no próximo vídeo estaremos aí mandando aquele abraço especial para você, tá bom meu amigo, então nós vamos lá, eu não vou, pessoal eu não vou, não sei como é que está ali né, as obras hoje é domingo, eles costumam fechar algumas pistas aqui, é, e eu não sei como é que está, eu não vou descer do carro, tá bom, eu vou mostrar de dentro do carro, pode ser que eu mostre algumas imagens aí, é, diferente para vocês aí, mas eu não vou descer do carro para mostrar para vocês não, tá bom, eu vou filmando aqui pessoal, eu vou, é, eu estou em sentido Vitória, Vitória Vila Velha, eu estou em sentido Vitória, Vila Velha, e depois eu vou voltar, sentido Vila Velha, Vitória, vou mostrar os dois lados, como está os dois lados, para vocês, tá bom, essa obra aqui na terceira ponte, é, é uma obra que, eles vão fazer aqui a ciclovia, vão fazer a ciclovia e a área de pedestre, né, onde os pedestres poderão circular aí, né, com, circular aí, com mais liberdade, né, pela, pela nossa terceira ponte, já estamos aqui na ponte pessoal, para, para ir sentido Vila Velha, Serra Vila Velha, Vitória Vila Velha, você não paga pedagem, você paga só na volta, tá bom, já estamos aqui em cima da ponte, da terceira ponte, não tem como parar para mostrar para vocês, porque, é, é inviável, né, parar em cima da ponte, não tem como parar aqui, mas está assim, ó, eles estão quebrando essa mureta, por que que eles estão quebrando, pessoal, a mureta, eles fizeram outra mureta, tá, eles fizeram uma mureta, é, do outro lado aqui, é, porque aqui vai ter uma terceira faixa, aqui vai ter uma terceira faixa aqui, uma faixa exclusiva para ônibus, aqui, a terceira ponte, ela não é igual a ponte lá do Rio de Janeiro, ela só tem duas, duas faixas, tá, e só que eles estão fazendo aqui, ó, dá para vocês verem aí, eles estão fazendo aqui uma, a mureta, né, e vão fazer a terceira faixa, que é uma faixa exclusiva para ônibus, e dá para vocês verem, ó, que a, as obras não está concluída, tá, não está concluída, essa obra, essas obras eram para ser entregue agora, a previsão era para ser entregue agora em maio, no mês de maio, né, mês de maio passado agora, mas não foi, e não está concluída, uma obra pública é assim, né, é desse jeito aí que vocês estão vendo, demora mesmo, e aqui, pessoal, é, é, o dois objetivos principal que tem aqui nessa obra, primeiro é, aliás, três, né, fazer uma faixa exclusiva para ônibus, uma terceira faixa, e, é, segundo, é, dá uma mobilidade, né, para os pedestres e os ciclistas, né, para circular aqui, porque como está aqui, não tem como, a ponte não tem acostamento, só tem as duas faixas, não tem acostamento, então não tem como, é, circular aqui, ciclista, pedestre, né, não tem como, dessa forma que está aqui, então, lá do outro lado, eles estão fazendo aí a ciclovia, né, a, a circulação aí de, de, de pedestres, de ciclistas, e, é, esse é o objetivo principal, e também, repara aí, pessoal, nessa, nesse, nesse cercadinho aí da ciclovia, aí tem um alambrado, o que que acontece com esse alambrado? Esse alambrado aí, é para proteger, né, tanto o pedestre, o ciclista, e também, para evitar, é, suicídio, aqui nessa ponte, pessoal, estou quase, praticamente, quase todos os dias, alguém pula daqui de cima, agora, que acho que não está pulando mais, por causa dessas obras, né, pararam, mas, é, era, era suicídio direto, a mídia não mostra, né, mas, a gente acompanha alguns canais aí, e é direto, é, pessoas pulando da ponte, então, é, eles querem evitar isso também, né, essa taxa aí de suicídio aí de cima da ponte, então, tem esses objetivos aí, é, eu acredito que, até o final do ano, né, essa obra, ela, ela será concluída, até o final do ano, era para ser entregue agora, né, em, no mês de maio, não, não foi, não tem como, mas, acredito que, até o final do ano, é, ela será concluída, bota aí nos comentários aí, o que você acha dessa obra, se esse alambrado aí, ele vai, realmente, impedir aí, é, o suicídio desse pessoal aí, que, comete, né, suicídio direto aí, coloca aí nos comentários aí, o que você pensa, o que você acha disso aí, pois é, pessoal, nós vamos, é, estou aqui em Vila Velha, né, próximo ao Shopping Praia da Costa, aqui, e estarei voltando, daqui a pouquinho, e mostrando para vocês, né, a volta, mostrei para vocês, né, é, o sentido Vitória, Vila Velha, e, já, já, volto com vocês, mostrando o sentido contrário, tá bom, e, é, para vocês verem como é que está, né, já mostrei para vocês, agora, não está concluído, não está entregue a obra, e, agora, daqui a pouquinho, estou mostrando para vocês o sentido contrário, tá bom, pessoal, daqui a pouco estou voltando com vocês aí. Então, galera, já estamos retornando aqui, agora, tá, sentido, é, sentido Vitória, nós viemos, é, Vitória, Vila Velha, e, agora, estamos retornando, é, sentido Vila Velha, Serra. Para você que está chegando agora no canal, para você que é novo aí no canal, se inscreva aí, tá bom, para você que não está entendendo muito, a gente grava algumas obras aqui do nosso estado, do Espírito Santo, tá bom, e, aí, a gente acompanha algumas obras aqui, mostra a atualização dessas obras aí para a galera. Nosso canal é um canal de viagem, mas, como eu não estou em viagem no momento, eu estou aproveitando para a gente dar uma atualizada aí no pessoal, como estão aí as obras do nosso estado aí. São várias obras que estão acontecendo simultaneamente, simultaneamente, e a gente está deixando a galera atualizada, tá bom? Então, é, nós estamos pegando aqui a terceira ponte, voltando, viemos de Vitória, agora estamos voltando, é, para Vitória, para mostrar para vocês aí como está, né, as atualizações da obra. É, talvez para você que não mora aqui no estado, né, no nosso estado, no Espírito Santo, a terceira ponte é a maior ponte que nós temos aqui, nosso estado do Espírito Santo, e eu acho que é, se eu não me engano, pessoal, eu acho que é a terceira maior do Brasil, né, é uma coisa assim, é uma das maiores do Brasil aí, né, a terceira ponte. E nós iremos, avançou o sinal, ó, falta de responsabilidade, né, o sinal está vermelho, o cara avançando. E nós vamos voltar aqui agora, mostrando para a galera aí, né, já mostramos, é, a vinda, agora estamos voltando, e mostrar aqui como está do outro lado, né, no sentido Vitória. Então, pessoal, eu acho que este ano, né, fica pronto, era para ter ficado pronta mês passado, mês de maio, nós estamos no mês de junho, mas não foi entregue ainda, né, pelo que eu vi ali, não foi entregue. Eu passei aqui há uns dois meses atrás e estava praticamente quase desse jeito, não tinha, evoluiu pouca coisa, né. Eu passei, eu não gravei, só passei, dei uma olhada, mas eu, na ocasião, eu não cheguei a gravar, mas, é, estava assim, não estava muito, assim, evoluído, diferente do que está hoje, não. Bom, pessoal, nós já estamos aqui, né, é, na subida aqui da, da ponte, sentido, sentido Vitória, né. Eu vou devagar aqui para filmar para vocês, deixar os carros passarem aí. Como eu falei para vocês, está sendo, está sendo construída, é, está feita, sendo feita também uma terceira faixa, é uma faixa exclusiva para, para ônibus. E, eu acredito que o acesso para, para pedestre, nesse sentido aqui, é, lá embaixo, lá, eu, eu, pelo que eu vi aqui, não dá o mesmo acesso onde os carros, é, tem acesso a essa alça aqui, eu acredito que o acesso ao ciclista e ao pedestre, é, lá embaixo, é diferente do, quando nós viemos, né, que o acesso é praticamente, né, é lá, é próximo ali, é na Praça do Pedágio, né, que é diferente. Essa obra aqui, galera, vai melhorar muito o fluxo da, da terceira ponte, porque, é, aqui, o fluxo é, é, é intenso aqui, em horário de pico, aqui dá engarrafamento aqui, eu já peguei engarrafamento intenso aqui. Para quem não conhece, né, do outro lado, nós não, não mostramos, não apresentamos, mas, desse lado aqui, é o Morro do Moreno, é, do lado, meu lado direito, é, é, quando nós viemos, do lado esquerdo, do lado, do meu lado direito, era o Convento da Penha, agora, esse, esse morro que nós passamos ali, é o Morro do Moreno. É, eu vejo aqui, que, eu acredito que, esse mês, não fica pronto essa obra, não será entregue essa obra, essa obra vai atrasar, eu acredito que mais uns, três meses. Galera, aqui, onde nós estamos passando, é, aqui em cima, aqui, é o vão central, ali, do outro lado, aqui, não, aqui, não dá para ver, mas, do outro lado, ali, tem um recuo, é, onde vai ficar, é, vai ficar o mirante, vai ser o mirante, no, no vão central da ponte, vai ter o mirante, onde os, os ciclistas e os pedestres, né, poderão, é, parar para tirar foto, fazer vídeo, hoje, é, hoje, a gente não pode parar em cima da ponte, porque, não tem como, né, causa um tumulto, causa transtorno, e, aí, você pode até ser multado, e, mas, também, é, de carro, né, galera, mas, é, mesmo que fazer, quando fazer a terceira faixa, não vai ficar parando, também, em cima da ponte, né, não pode, não sei que, dê uma pane aí, mas, a galera, que vai, transitar aí, de bike, aí, vou a pé, vai ter uma, uma visão, privilegiada, né, vai poder parar, tirar foto, e, vai ser muito, muito legal, eu mesmo, eu quero experimentar, é, eu quero experimentar, passar aqui, quando, quando, esse acesso já estiver liberado, fiquei sabendo, informações aí, de terceiros, que o acesso aqui, vai ser controlado, o acesso, o acesso, vai ser controlado, segundo o portal, que eu, tava olhando aí, o acesso, vai ser controlado, pelo cartão, GV, ou seja, é, a galera, que, que tiver acesso, acredito, que não, vai, pagar, né, passagem, acredito, que não, mas, é, só, pra, pra, ter um controle, mesmo, pra ter um controle, tá, vai ter um, um controle, de acesso, aqui, não vai ser, assim, bagunçado, igual, 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 as pessoas, pensam, que, vai ser, vai ser, o negócio, vai ser, mais, mais, opa, errei aqui, peguei a, faixa exclusiva, pra moto, aqui, acho que tá certo, aqui, então, galera, é, não vai ser, bagunçado, não, entendeu? bom, estou aqui, no pedágio, eu tinha errado, ali, eu tinha pegado, outra faixa, e, eu vou ter, que, passar, por aqui, pois é, pessoal, eu, não vou, passar, pela, praia, eu, gostaria, muito, de, passar, pela, praia, mas, não, vou, passar, porque, hoje, é, pela, praia, é, eles fecham a pista, ali, e, aliás, eles fecham, fecham duas pistas, e deixa só, só uma pista, então, dá um tumulto, dá um transtorno, e, não é legal, dá, muito trânsito, hoje, ali, porque, eles fecham, pra, pros pedestres, né, as pessoas, ali, ter, ter acesso, ali, então, eu, vou passar, aqui, pela, pela, reta, da penha, mesmo, é, não, vou, passar, pela, praia, vamos ver, se, eu, acerto, aqui, ainda, muito tempo, eu, não passo, por aqui, eu, acredito, que, eu, acerto, aqui, pois é, pessoal, você, que, não é, daqui, deixa, aí, seu, comentário, da, onde, você, é, não, tem, como, eu, não, parei, pra, pra, é, gravar, ali, pra, seja, pra, filmar, as, cabeceiras, ali, eu, não, eu, não, parei, pra, gravar, porque, é, apesar, que, é, domingo, é, hoje, o fluxo, tá, mais, tranquilo, mas, mesmo, assim, não, é, legal, ficar, parando, ali, pra, gravar, eu, teria, que, encostar, o carro, em algum lugar, pra, achar, um estacionamento, pra, ir lá, gravar, pra, vocês, seria, legal, também, né, se, é, a, gente, pudesse, né, gravar, lá, em cima, lá, da, obra, pra, mostrar, legalzinho, como, tá, aí, mas, infelizmente, não, tem, como, é, só, mesmo, o pessoal, aí, de, da, televisão, o pessoal, aí, mais, grande, aí, que, tem, acesso, lá, pra, fazer, as, reportagens, né, a, gente, não, a, gente, não, tem, esse, acesso, infelizmente, então, galera, essa, aqui, é, a, cidade, Vitória, nós, estamos, aqui, na, praia do Canto, a, região, aqui, da, chegando, aqui, na, na, reta da penha, e, pra, você, aí, que, mora, em outro, estado, que, acompanha, a, gente, aí, e, aí, que, que, você, achou, que, que, você, está, achando, aí, da, nossa, cidade, e, você, que, mora, na, na, região, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, que, está, assistindo, no, os, nossos, vídeos, aí, deixe, um, alô, deixe, um, abraço, tá, bom, deixe, o, seu, seu, alô, pra, gente, aí, que, no, próximo, vídeo, nós, vamos, fazer, questão, de, mandar, um, abraço, pra, você, também, tá, bom, nós, vamos, fazer, questão, de, citar, o, seu, nome, aí, e, mandar, aquele, abraço, pra, você, aí, que, deixou, um, comentário,zinho, no, nosso, vídeo, e, se, você, não, é, inscrito, no, canal, eu, te, convido, mais, uma, vez, você, se, inscrever, no, nosso, canal, aí, é, acompanhar, o, nosso, trabalho, aí, no, YouTube, que, tá, bacana, tá, legal, tem, uns, vídeo, muito, muito, legal, aí, eu, vou, desligar, a, câmera, pessoal, só, depois, que, eu, passar, da, ponte, ali, da, ponte, de, goiabeiros, ali, tá, bom, é, depois, que, eu, passar, eu, desligo, aqui, então, você, vai, me, acompanhando, aí, nós, estamos, agora, passando, na, reta, da, penha, é, sentido, serra, estamos, em, vitória, já, né, estamos, passando, aqui, na, reta, da, penha, sentido, serra, e, vou, passar, ali, pela, ponte, mostrar, pra, vocês, né, um, pouco, das, belezas, né, da, nossa, cidade, porque, é, eu, vi, pessoal, que, tem, pessoas, aí, que, é, que, é, de, outro, estado, tem, um, amigo, aí, que, parece, que, é, de, do Rio Grande do Sul, alguma, coisa, assim, é, do Sul, aí, e, acompanha, a gente, então, tem, pessoas, de, outros, estados, às vezes, até, de, outros, países, que, acompanha, né, acompanha, o nosso, trabalho, aí, acompanha, os, canais, aqui, do YouTube, e, tem, curiosidade, pra, pra, ver, pra, saber, como é, que, como é, que, tá, como é, que, tá, ficando, entendeu? Ali, na frente, ali, pessoal, estão, está, ali, um, dos, maiores, hotéis, ali, o Hotel Ibis, aqui, é, 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 o prédio, da Petrobras, né, uma sede, aqui, que a Petrobras, tem, aqui, em Vitória, ali, no, do meu lado direito, passando por ela, na minha frente, ali, está o, o Hotel Ibis, é, e, já estamos chegando, ali, na ponte, ali, de, na ponte Goiabeiras, ali, aqui, o, Martes, Masterplace, até, falhou, aqui, nos grandes mercados, aqui, que, nós, temos, é, ali, na frente, ali, é, do meu, lado, esquerdo, está, ali, o Atacadão, o Atacadão, ali, também, um, um, grande mercado, também, anteriormente, antigamente, aqui, era o Walmart, o Walmart, saiu, acho que saiu, até, do Brasil, o Walmart, e, é, agora, é o Atacadão, mas, vamos lá, estamos chegando, já, aqui, na ponte, a ponte, de Goiabeiras, lugarzinho, bem bacana, aqui, bem legal, hoje, é domingo, está, um dia tranquilo, o trânsito, está, show de bola, está, filé, e, um dia claro, um dia bonito, desse, não dá nem vontade, de ligar, a câmera, do telefone, né, dá vontade, de mostrar, para vocês, lá, no fundo, lá, gente, está lá, o nosso, famoso, o mestre Álvaro, acredito, que deu para você, ver um pouquinho dele aí, tá bom, pessoal, mostramos aqui, essa, a ponte, a ponte aqui, da, de Goiabeiras, é, aqui, do meu lado, esquerdo, pessoal, do vídeo, é, é, já o, a área da universidade, né, da UFIS, a Universidade Federal do Espírito Santo, da UFIS, e, do meu lado, direito, é o bairro, o Jardim da Penha, é um dos bairros, nobres, aqui, de Vitória, né, Jardim da Penha, Praia do Canto, Ilha do Boi, Ilha do Frade, são, são os bairros aí, que moram os magnatas, né, ainda tem algumas, construções, né, igual vocês estão vendo aí, esse, esse galpão aí, feio, que feia, né, e se feia a cidade, eu acharia que deveria, sei lá, né, ir lá alugar pra alguém, ou vender, pra reformar, pra ficar bonitinho, tudo bonitinho, mas, é isso aí, pessoal, gente, eu vou ficando por aqui, não vou deixar o vídeo muito grande, não, eu quero agradecer você, que nos acompanhou, e eu mostrei um pouquinho aí, da obra, né, da terceira ponte, pra você ver, como é que está ficando, né, como é que está, é, não está liberada ainda, a obra não está concluída, acredito que esse mês, não vai ficar, nem outro mês, que tem muita coisa pra fazer, mas, ainda este ano, ainda este ano, eu acredito que essa obra, ela será entregue aí, pros capixabas, né, são muitas obras aí, que estão sendo feitas, no Espírito Santo, tem o contorno do Mestre Álvaro, tem, é, a ponte ali, que eu mostrei pra vocês, tem, é, o contorno lá, de Acaraípe, tem o viaduto, de, de Carapina ali, então, tem muita obra sendo, sendo, pra ser entregue, né, algumas serão entregues esse ano, outras não, mas, é assim, gente, um abraço, pra todo mundo aí, que ficou com a gente, até o final, eu agradeço muito mesmo, de coração, e se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, acompanha o nosso canal aí, deixa seu like, tá, muito importante, e também o seu comentário, tá bom, que eu vou estar mandando um abraço, pra você, num próximo vídeo, então pessoal, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí